Substituível, eu diria, fenomenal, feroz Entendi, JVP Ah, eu vou estranhar muito Assim eu já tô achando meio duro Talvez seja o meu mousepad, que é o livro de inglês Eu continuo com ele Uma hora eu vou pegar ele pra estudar E aí eu vou com o mousepad de verdade Porque eu tô precisando aprender inglês Mas eu acho que a sensibilidade tá boa Eu acho que o livro é bom também Tudo bom Obrigado Que pergunta difícil Na resiliência é você ficar levando soco na cara e nunca desistir Você levanta e fala Hoje eu vou levar 5 socos na cara só Aí vai lá e você leva 10 No outro dia você fala Não, ontem eu levei 10 10 hoje eu não levo Aí você leva 20 Aí depois você fala Agora eu não levo mais Aí você leva 30 O Lula é comunista? E vai levando soco na sua cara todo dia Todo dia Mas chega uma hora, meu amigo Que o soco já não dói mais no seu rosto Você já tá tudo banguela Os dentes já não caem mais, entendeu? Você fica tipo com o rosto do gal Você fica meio amassado da cara Mas o que acontece? Você cresce contra as batalhas E derruba os gigantes Que tão tentando te assassinar, entendeu? Você aprende a vencer O galo é o venc... Olha como que joga Na calminha Contas primes a partir de 20 reais C8 Sai da frente Ô roxo, sai da frente Contas primes a partir de 20 reais C8 Retire o espaço O que é? O que você tá falando aí? Contas... Ah, tá fazendo comercial, né? Contas primes a partir de 20 reais C8 Retire o espaço Ah, pode fazer comercial aí Olha o Renan aí, ó Esse Renan tem 50 anos Ele é um velho gay, né? Sim Tchau Tá tendo o tiro teu, viadinho Abaixa a cabeca Tá 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 Agora mama Ah, vai pra lá, meu Eu quero, ó Fiz pra brincar com você Você faz isso no final da frase? Você me excluiu meu comentário Vou entrar em depressão Então agora Em vez de ser... Que isso Vai bugar o mapa Eu tô tentando bugar o mapa, tá? Sim, sim Isso, ó É boa essa? Alguém fala sério Alguém tem que falar sério Alguém... É boa essa ou não? Não é, né? O revólver Ó, deixa eu mostrar pra você Porque às vezes você fala Ah, você tá mentindo Você não pintou Você não descoloriu Você não fez todo o procedimento Então eu fui dormir quase 4 horas da manhã Pra fazer isso aqui, ó Pra cumprir minha promessa Pô Miguel, vê se ganha uma Pô Miguel, presta atenção no que você faz Você se entregou vários... Tá bravo, não? Vocês se entregaram vários rounds Vocês se entregaram Não era pra mim estar assim O problema não é o Taco Não é o Fer O problema é o Cacerato O problema é o outro time Que tá bom demais A MBR tem que aprender Aprender a perder Não adianta ficar trocando o jogador, pô O problema é o Cacerato O problema é o Yuri O problema é os outros times Que cresceram Os outros times estão muito bons Quer melhorar a MBR? Quer melhorar a MBR? Tira o Cacerato da Fúria Aí talvez a gente ganhe Pô, Cacerato Joga um pouco menos, pô Você tá demais Aí o cara fugiu nós, velho Tem que raspar a careca Pra sair tudo Ah, eu não sei o que eu faço mais Ah, você não descoloriu Não? Não, não descoloriu Vou fazer Ah, é? Eu vou fazer o rap também Antes das partidas Não, atacar vai ser difícil Não, não Fácil Aí voltei Voltou Você é a Sassar? Não Entendi Como assim? Eu tava na fecha lá do Iade Sabe o quebra Você quer namorar comigo? Eu já namoro Ah, desculpa Desculpa Eu sou merda Desculpa E o bando também God, God Você foi diagnosticado Com o maior bumbum Virgem de Barueri Você confirma essa história? Não Não, não Você não viu a vizinha Que eu tenho aqui Do lado de baixo Quando ela vai na piscina O prédio inteiro Aparece na janela Por que será? Você não tem nem Você nem sabe Do que você tá falando Você nem sabe Ai, 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 ai Sim, sim Ah, eu fui rápido, né? Eu fui rápido A pistola é curta É rápido O xixi sai rapidinho Code, 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 code O dia que for jogar Corinthians E São Paulo Eu vou chamar o Gal Pra nós lá Se a gente não Terminar a nossa amizade Num jogo de São Paulo E Corinthians Se não acabar a amizade ali Não acaba nunca mais Pode, né? Aí não acaba nunca mais Eu vou chamar o Gal Eu vou chamar o Gal